Música Presidente da República Russo-Governo, atualização do salário mínimo e a Timor-Leste. O problema do salário mínimo e a Timor-Leste é a preocupação em Mahotunian. A crise econômica mundial, o impacto muito vai acompanhar a Timor-Leste. E também aceita. O impacto vai ser o enzá. Custo de transporte, material, arraão, ou seja, livro mais, ou seja, China, ou seja, na venda mais, caro lhe o tan, estamos contentos, caro lhe o tan, também a economia mundial. E então, se isso acarrega e a salário mínimo, temos, e é impacto para empresários. O que significa que Raul concorda, o aumento do vencimento. Babu Azarné, economista síria-governo, o banco, o Banco Central, o Banco Central, o Banco Central, o Banco Central, o Banco Central. Estudo, diria, clã. Põe-se, aumenta o salário mínimo, mas bem, o governo, mas, tal, incentivo, bom companheiro, seja, o problema da política, política, sabe, tinha, tinha ou tem que ter atualizações, vencimentos, conforme inflação, o acelamento é, lá, lá, lá. Então, é uma bala, 115 dólares, tinha, lá. Lá, o sué, íntame, tem, tá, mas, é, uns, 15 dólares. Vai, bem, vai, bem, né, tem que governo, haremos, paralelo, né, muito coisa, né, E aí, incentivo ao setor privado, não é? E emprego é mais. Que atualiza os salários de ativo. Não incluímos serviços e a função pública, não é? Não é? Nível, não é? Mas não é? Minimum, não é? E a lei tem que atualiza, mas não é? Se não é? Mas não é 500 dólares, mas o que preocupa, atualiza. A questão refere, se o governo até tem, precisa teto no harê da situação sira, onde já sai salário mínimo. Antes, o Conselho Nacional de Trabalho nem representa os Cefope. Caesteli, José Seitelli, apresentou na proposta lei a sai salário mínimo para o governo, mas bem-lhe, se reunião com o Conselho Ministro, receita a proposta referência. Mateus Romário, Adelito Simenes, GEMEN.